Falamos querido, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de truque e logística E já parei por aqui ó, pra dar uma olhada no nosso sonho, no nosso objetivo, tá galera? 106 mil, carro custa 168, falta em torno aí de 6 viagens pra gente tá pegando esse carrinho Logo logo a gente abraça ele pra gente dar um rolezinho insano com ele pela cidade, tá? Então já vamos pegar o nosso caminhão aqui, daquele modelo, cadê ele? Aí, selecionar veículo e vamos embora, partida aleatória, entre uma partida aleatória e vamos embora Vamos viajar, vamos viajar no modo online Tô gostando mais de jogar no modo online porque a cidade fica mais movimentada, fica mais bacana Você vê outras pessoas rodando junto com você, né? Ah, dá pra fazer no Eurotruque também, mas já expliquei sobre essa situação de jogo indie e jogo já, né? Há bastante tempo no mercado de trabalho aí Bom, vamos embora? O ronco desse caminhão tem como, né cara? É diferenciado, né família? É diferenciado Ó, tem um cara já aqui Hum... não é aqui que eu vou em... é ali Tem que entrar nessa empresa aí, galera Bom, o semáforo ficou verde pra mim bem na hora Caraca, o freio tá como? O freio tá... tá sinistro, meu Isso aqui é uma lojinha de carro, né? Eu vou colocar de dia Vou deixar a noite mesmo pra gente rodar Durante a noite E aí, filhão? Aqui não bate não, tá galera? Aqui quando entra dentro dos negócios fica assim, ó Fica desse jeito aqui, tá? Bom... Uh... 16... Uh... 18... Quê? O cara chamou eu pra uma missão, pai Aí não, uai Ô tio, você atrapalhou eu aqui, irmão Ah, só falta não ter os... Ah, velho O cara quebrou minhas pernas, família Poxa vida, hein? O cara chamou eu pra fazer comboio, velho Aí, de 18 voltou aqui Vamos pegar essa de 18 Caraca, isso aqui já vai diminuir bastante o nosso... Nosso progresso, nosso trabalho, cara Demais, dá conta aí Vamos baixar a prancha aqui Pronto, vai, 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 pranchinha Pronto, primeiro carro Ficou meio contramão aqui, hein? Assim sobe, pai Tô ligado que sobe Ah, quero ver no subir, filho Hehehehe Tá, beleza Cara doido pra fazer um comboiozinho ali Mas não vai dar, né, meu Não vai dar, não Primeira pessoa Tentar a sorte Tentar a sorte, Rafael Bora Vai mais um pouquinho Não foi, não? Acho que eu fiquei torto, hein? Manobrar em cima do negócio é complicado, né, pai? Aqui ficou bem contramão carregar nossa... Nossa carguinha aqui, hein, velho Bem contramão Bora subindo Pronto Primeiro já... A primeira remessa já tá ok Aí, né, coloca mais três veículos embaixo Caminhonete é só cinco, né Pelo tamanho Olha os carros balançando Da hora, né? O realismo de suspensão dos carros em cima Hoje nós vai rodar à noite Pegar uma lua, meu Ó, o cara tá colocando os carros do outro lado Boa, vambora Eu não sei nem quanto... Se mostrasse o valor Da viagem que o cara fosse fazer lá Até dava pra peitar, entendeu? Mas, poxa Tava escolhendo as corridinhas marotas ali, cara Só a Hand Rover, cara, ó Só a Evoque bonita Pô, vamos colocar aqui Nem sei se é Evoque, velho Nem entendo Sei que tem vários modelos de Hand Rover, né Tá boa Eu acho, né Pode ser que eu esteja falando caquinha Não manjo muito desses carros, não Não é comum de ver por perto, né Boa É isso Aqui tá ok O cara tá saindo com a dele ali E apesar que a dele também é top, hein, meu A dele é a mesma da minha, basicamente, né Mesma da minha, basicamente Cara, não dá pra enxergar nada, velho Pronto Engatar Show Liguei farol Vambora Vamos fazer uma manobra aqui Pronto E agora pegar a estrada, né, meu Vamos pegar a estradinha agora Vamos viajar Curte, galera Então coloca aí Simulador De entrega Tá Se vocês curtem Tá curtindo o game, beleza Bom Quando eu tô com carga Eu não me arrisco a furar semáforo Porque geralmente é onde eu tomo as lutas, né E vamos colocando macho nesse camarada, fi Rapaz Esse para e vai Para e vai É complexo, hein Pronto Agora sim, hein Bora acelerar Lembrando que tem um limite de 50 por hora dentro da cidade, né Então a gente não Pode dar bobeira não, fi Caraca, estreita legal aqui a pista, hein Demais da conta Cara, a noite fica Da hora a carretinha ligadinha, né Toda ligadinha à noite Fazer uma abertura aqui Para não catar o poste e a placa ali na esquina Rapaz, viajar à noite é complexo, meu Demais da conta, vai É isso, família Estamos na rodovia Põe macho no bichano Vambora O cara já abriu fuga na minha frente faz hora, hein, meu Eu precisava consertar meu caminhão, cara Eu acho que na última viagem Eu bati ele legal, entendeu Durante a noite assim Eu não tenho muito costume de rodar à noite Mas vamos ver se vocês vão curtir, né O horário noturno ali um pouquinho É uma viagem mais longa por ser 18 mil, né A carga que a gente tá pegando aqui também Agora eu já sei que é os azuis que pagam bem, né Se eu pegar três, quatro corridas, né Quatro viagens dessas de 18 mil aí Aí a gente consegue comprar nosso carrinho, velho Consegue, consegue É só uma questão de status mesmo, né, galera Porque eu acho que as viagens com o carrinho Vai ser carregar trailer Carretinha, pá Uns negócios assim Aí eu acho que não vai pagar tão bem não, né Acho que é só pra dar um rolezinho mesmo Porque eu acho que o que paga mais é com esse aqui mesmo Vamos acelerando, meu Uma curvinha em cima da outra Tinha que bater aquela meta lá de tomar a multa 130 por hora, né Vamos tentar aqui Vamos tentar pra ver 130, hein Cadê o radar agora? Cadê o radar, galera? 140, velho Cadê você, radar? É tipo o Need for Speed isso aqui, cara Ah, o radar não apareceu Aqui não dá pra descer essa velocidade não, velho Aqui tá Aqui tá Cadê o radar? Tá, aqui eu vou Pegar aqui Eita Eita Opa Segurei Ah, não vai dar não Porra, tá nojento, hein, cara Não apareceu o Infeliz? Eles não apareciam Ah, aqui não Não, não Tomar de 70 Eu não quero, não Pra fazer recorde na multa, pai Né? Aí não tem graça Não tem graça, não Não tem graça, não Mas acertei o Guardi-Rei ali, cara Tem um cara na minha frente, meu Ô Pressão minha É mais movimentada à noite Você é louco Esse cara aí, velho Agora vai dar, hein Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Pega a velocidade, pai Que eu acho que no meio da ponte tem um radar O cara lá tá pisando também, enfim Tá pisando, pai Cadê você, radar? Tô alcançando o cara, galera Ó A cegonha dele, ó Radar no final da ponte, pai E é o cara mesmo E é aquele cara lá, não é? Agora que eu vi que tinha que virar aqui Por isso que eu freiei Ó como que fica o ping, cara Olha ele, a setinha dele ligada O ping fica muito louco, né? E ele tá como, fi? Tá nem aí, cortando na contramão Que isso, meu jovem? Não deu de tomar a multa recorde, galera Não deu, não deu, não deu Felizmente O caminhão tem pressão, velho A entrega do cara era quase perto da minha Então o sipá dele era aquela de 16 mil lá Que tava aparecendo, entendeu? O sipá era de 16 mil Vai dar preferência, irmão? Deixa eu ver aqui Eita, nós Apareceu até um player isso aí, cara Cara, se não foi, hein? É sim, é sim É player Só que tá oculto o nome do cara NPC não sai furando o semáforo desse jeito, não, velho Entendeu? Sai de jeito nenhum Era player mesmo, cara Será que o cara... Como que o cara conseguiu ocultar o nome dele, velho? É não Ele ocultou o nome dele legal ali, hein? Bom, entra aqui Chegamos, galera Com os carros inteiros Inteiríssimo Aqui é meio complexo Passar na grama Óbvio Eu sou desse Eu sou bobo À noite Vou ficar batendo Deixa mesmo E à noite Eu vou ficar batendo Calma pro outro lado, Rafael Não Tava certo Tava certo, meu Oi? Tá, ganhei 18.642 Beleza Agora vamos colocar de dia estreca aqui Que de noite Não tô, né? Tá pagando promessa não, meu Vamos ver o que aparece pra nós aqui Aqui é os dois, né? O verde e o azul 7.017 Conto, cara Essa dá pra mim pegar, hein? 17 Barão Eu tô com 125.000, hein, galera? 125 Agora a gente vai pegar uma graninha melhor aí, tá? Vamos baixar aqui O negócio Vamos ver que tipo de carro que a gente vai colocar aqui Eu nem prestei atenção ali Qual que eram os carros Camionete Boa Aqui é três em cima e duas embaixo É isso? Pronto Esses aqui pagam bem mais, cara Show Virei demais Foi, mas Deu pra corrigir Bora pra mais uma Essa última aí Na verdade Que nas carretas mesmo Cabe mais de Acho que são cinco carros em cima que cabem, não é? Hum Dando trabalho pra mim, homem Tá, vamos levantar o carinha Show E essas duas embaixo, né? Colocar essas duas embaixo aí A gente já pega o trecho Tomar aquela mutinha Eu queria tomar aquela mutinha Agora a meta é 140, né? Não é nem 130 É porque o caminhão consegue pegar 140, né? Ah lá O tamanho que a caminhonete é Só duas embaixo É beleza Pronto Tá feito, galera Bom Se continuar assim Acredito que no próximo episódio A gente consegue comprar esse carro aí, meu Entendeu? Acredito eu que a gente consiga comprar ele Quem dera as carretas Tivesse câmera de resse, né? Ia facilitar tanto na vida dos caminhoneiros Quando fosse engatar a quinta roda Ah, mas aí vai ficar, né? Muito Nutella Ô, meu amigo Você não é dono de caminhão Você não tem o seu caminhão Não é você que gasta com ele Então Fica com o seu Nutella pra lá E deixa quem gosta de cuidar do seu caminhão Fazer o que quiser com o dele Se tá a Nutella na sua opinião ou não Você faz com o seu caminhão O jeito que você quiser, véi Né? Eu falo que ajudaria muito esse motorista, cara Principalmente quem tá começando no ramo, entendeu? Fura semáforo de novo Fura Aqui eu faço Impossível pra não furar semáforo Aí eu venho infeliz e fura Sai carregando, fi Hum Não, onde? Ele que fica com o prejuízo dele agora Arrastei mesmo Sem dó Ô, cidadezinha bonitinha ali dentro, né? A calçadinha, pá Valeu, jovem Bora Ele achou que eu ia cortar a frente dele E deu uma reduzida bonita Bom, não tá vindo o carro Só entra, Rafael Só vai E aí, a multa Será que a gente consegue tomar ela hoje? 140 km por hora Se se esforçar, dá, hein, galera Se se esforçar e pegar o embalo dessa... Ah, não dá não Não dá não, não dá não, não dá não Passou um milhão ali em cima da ponte, cara Por isso que eu falo, é da hora, véi, isso aí Tá vindo ninguém Se tiver vindo é freia Tô fazendo igual vocês quando fazem comigo Cara, vamos pegar aquela ponte lá Eu acho que lá Ah, o radar tá aqui no começo, véi O radar tá no começo aqui É fazer o que, né Só uma bora Por que não muda logo, cara Por que que para Né Eu só tô querendo tomar minha multa, véi De 140 km por hora Minha marca Acho que 140 km por hora Prende até o caminhão, né, véi Tem uma curva lá na frente, lá, ó Tem não, fio Acho que agora vai, hein Tem uma curvinha, mas dá pra gente fazer ela Você escutou o Spirio cantando, véi? Ah, brincadeira, hein, véi Brincadeira, fi, isso aqui, ó Vocês estão de brincadeira comigo aqui, véi Só quero tomar uma multa decente, gente E aí, gente De onde vai ter um radarzinho bom aí Pra gente tomar aquela multa insana Ali tem um, mas não dá pra pegar essa velocidade até lá, não Né? Ai, ai O jogo tá indo contra minhas vontades, véi Tá indo, tá indo Muito contra minhas vontades, meu Agora aqui, essa região aqui é cheia de curva, cara Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, rapidão Oxi Ah, acho que é porque eu tô no online, cara Não pode fazer isso, não Olhar o mapa enquanto tá dirigindo Cara Surgiu uma esperança aqui, hein Só que aqui a gente vai ter que dirigir um bom maluco Eu já dirijo assim, né, véi Então Só bora Só bora, meu amigo É isso A esperança surgiu, galera Só pisa Cadê o radar, véi Será que eu consigo fazer essa curva aí? B.O. é aquela lá, ó Os carrinhos andam milhão, véi Olha lá 120 Tá indo Ainda há esperança 130 130 pelo menos, Rafael 130 Eu tomei, eu tomei Eu tomei a multa, véi Eu tomei a multa, véi Cara, recuperar veículo, bora É, a carga já era, fi A carga já era Eu consegui tomar a multa Caraca, véi Isso mostra que é um jogo Na realidade, se o cara abusar O cara se lasca Imagina Imagina, cara Tem como reiniciar a missão E tem como Cara, eu vou reiniciar Porque é um valor legal Tá É um valor bacana Então, é isso Não dá pra perder uma carinha dessa, né, galera Bom, já tomei Já bati o recorde, né Já tá bom Agora a próxima meta é 140 Cara, mas tem uns radars Que dá pra passar sem sufrer Esse tipo de acidente aí, tá? Mas realmente, cara Quem acelera demais Tá propício Pra perder a vida, cara Felizmente O cara não é uma velocidade Acima de 100 por hora, velho É complicado O inter-humano coloca muita confiança No veículo, velho Muita, muita, muita A gente é assim, né Tem carro que passa segurança Pra nós O meu carro mesmo É o da Ford Eu não sei Né Boa parte dos motores Da Ford Eles tem um motor Muito bom pra arranque É um motor muito forte Pra puxar O meu É um Zetec Rocam 1.6 O meu carro Ele vai até mais de 120 Só que, meu amigo 120 O bichinho já tá lá Com seus 4 mil giros Berrando Dá pra colocar 130 Aí ele vai pra 5 mil giros Quase colando ponteira Aí você Rebenta com o motor do carro Então assim Viagemzinha, cara Tem lugar que dá pra correr a 100 Vai a 100 80 Né 90 O mais seguro possível Aqui no game A gente brinca, né Meu Tem gente que leva muito Na seriedade O negócio que é uma simulação É feito pra se divertir um pouco Pra simular a realidade Né Um acidente Ou de uma vida real Então, tipo Misturar é complicado Porque é simular Tem gente que fica Bolada Quando eu faço esse tipo De situação que eu fiz aqui Fih Você precisa ver no Euro Truck A galera É Tem que ser mais real Um pouco Aí, hein O caminhão não roda isso tudo Não Não corre Não faz média Poxa, velho Foi mal, tio Agora foi minha vez Rapaz, eu não tô aqui Fazer média, não Até porque o combustível Aqui não é realista Entendeu O tanto de viagem Que a gente fez Com o tanque, cara A gente fez mais De 100 mil dólares Quase 168 mil Quase 160 mil dólares Com um tanque Apenas de combustível Entendeu Meu caminhão baixou agora Pra menos de meio tanque Ó, 17 mil, galera De liga só Olha lá Agora que a gente tá Com menos de meio tanque Eu vou falar pra você Dá pra fazer umas 3, 4 viagens ainda Com esse combustível aqui Né A gente tá comprando Nosso carrinho Quanto que falta? 143, cara Falta mais duas Mais duas dessa De 18 A gente consegue Bater a nossa meta Bom, é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Compartilha Se inscrevam Você que já é inscrito no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais E até mais